Ai, por que será que eu tenho tantas olheiras? Por que que eu tenho isso? O que que eu posso fazer para melhorar? Assiste esse vídeo que você vai descobrir. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e criei esse canal para você, para você que é preocupado com seus olhos, com sua visão e que definitivamente quer aprender como cuidar melhor deles. É aqui que você terá as melhores dicas, então se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos para você. Olheira é essa hiperpigmentação ao redor dos olhos, esta área bem escurecida aqui embaixo, aqui como mostra a foto. E por que que isso acontece? Tem um fator genético muito importante e também a cor da pele. Com o passar da idade, estas olheiras podem ir piorando, por que? A nossa pele vai ficando cada vez mais fina, cada vez mais flácida, vamos perdendo fibras de colágeno e aí a olheira vai se manifestando mais, vai ocorrendo acúmulo de líquido nesta região e os vasos sanguíneos vão aparecendo mais também. Então ela é notório a piora da olheira com o passar da idade. Pois é, mas e o que que eu faço para melhorar isso doutora? Eu vou te contar, mas antes o que que você faz? Já vai me deixando muito, muito like e fica comigo até o final desse vídeo para você saber essas dicas. em primeiro lugar vamos as causas fora genética que podem estar piorando esse escurecimento ao redor dos olhos. A primeira delas é uma noite mal dormida. Se você não dormiu bem, se você está muito cansado, muito estressado, normalmente você fica com a pele mais pálida e aí aparece mais essa área de escurecimento ao redor dos seus olhos. Então uma boa noite de sono é fundamental. A segunda razão seria a retenção de líquido. Porque quando você retém líquido aqui essas bolsas que existem aqui embaixo do olho elas ficam mais aparentes e automaticamente a olheira também vai aparecer mais. Então nós temos que ver o que que está por volta dessa retenção de líquido se é alguma doença como por exemplo doenças renais doenças hepáticas e outras que podem estar provocando isso e aí você tem que descobrir a causa né exata e tratar se você conseguir tratar se você conseguir superar esse problema com certeza você vai ter uma melhora a terceira causa seriam as alergias porque também alergia deixa essa congestão na área ao redor dos olhos ficam mais inchados e as olheiras vão ficar mais aparentes. A quarta causa seria a desidratação da pele então é muito importante você cuidar com cremes hidratar bem essa região ao redor dos olhos porque se estiver seca desidratada as olheiras vão se manifestar mais. A quinta causa seria o tabagismo de fato o hábito de fumar faz com que sua pele fique mais fina com que você tenha mais rugas e com que a apareça mais as olheiras então já é um bom momento para você decidir e parar de fumar bom eu já falei das doenças que podem estar associadas mas vamos repetir doenças renais doenças hepáticas anemia deficiência de ferro alterações na tireoide então se você tem muitas olheiras é bom você fazer um check-up geral e ver se você não tem nada associado para que você trate e possa ter uma melhor bom agora vamos as dicas para você tentar melhorar a sua aparência bom em primeiro lugar seria exatamente descobrir se tem uma causa se é genético não tem muito o que fazer se é por alguma doença se é por um mau hábito cigarro estresse cansaço são coisas que podem ter uma melhora pelo menos uma melhora do quadro a segunda dica seria usar cremes vá no dermatologista peça ajuda existem tantos tratamentos hoje disponíveis para isso para que você hidrate bem a sua pele estimule a produção de colágeno tudo isso vai ajudar bastante em terceiro lugar seriam aqueles tratamentos caseiros famosos que vocês adoram seriam compressas geladas tudo que é como há um aumento de circulação no local ali há muitos vasinhos se você coloca algo gelado você vai fazer uma vasoconstrição no local e você vai melhorar essa aparência então você pode fazer compressas com chás gelados chá preto chá verde chá de camomila você pode colocar pepinos gelados batatas geladas na realidade o que vai mesmo funcionar é colocar algo gelado ali na região vai diminuir o inchaço e vai fazer essa constrição dos vasos você vai ter uma melhora da aparência e por último lógico aquela boa e velha make para disfarçar existem diversos corretivos disponíveis inclusive existem corretivos de acordo com a cor da sua pele a minha pele é de tal cor então aí você usa um corretivo mais para tons esverdeados para tons amarelados para tons alaranjados e aí você vai conseguir neutralizar melhor é lógico nesse caso que o meu conselho sempre aos meus pacientes é assim fazer o que é possível identificar a causa melhorar os seus hábitos de vida com bom sono exercício físico não fumar fazer algum tratamento estético vá ao dermatologista existem preenchimentos ao redor mas lógico você tem que ir se aceitando também e convivendo com essas com essas pequenas imperfeições que nós temos mas nós conseguimos superar isso porque afinal a beleza ela não é vem só de fora ela vem de dentro de como você é como você se sente como você se aceita se você se aceita se você se ama com certeza isso vai transparecer para a pessoa e você vai ficar cada vez mais bonito lembre-se isso é o mais importante gostou dessas dicas espero que sim se ficou com alguma dúvida deixa aqui para mim nos comentários porque você sabe eu adoro interagir com você eu adoro quando você conta suas histórias e compartilhe agora mesmo com seus amigos amigos que também possam estar com essa dúvida um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo tchau tchau